Bom dia, bom dia com muita alegria, bom dia de bênção em nome de Jesus. Eu oro neste momento para que você possa receber cura. Jeová Rafa é Deus que cura, Deus que sara. Eu não sei qual é a enfermidade, se é no corpo, se é na alma, se é no espírito. Se é no espírito, você não está tendo mais aquela presença de Deus. Você tem vontade de sentir a presença de Deus, não consegue. Você vai ter experiência com Deus esta semana em nome de Jesus. Se é na alma, é tristeza de perda de pessoa querida, ou de situações, realmente decepções na sua alma. Deus é poderoso para consolar, para libertar você em nome de Jesus. E eu declaro a libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se é no corpo, Ele é poderoso porque Ele levou as doenças. Pelas pisaduras dEle, você é curado, você é sarado em nome de Jesus. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Uma semana de bênção, mês de junho, abençoadíssima a sua vida. Aleluia. Deus te abençoe.